Também pode ter proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem esteja no mundo No mundo de armadilhas e beijos Amado e tão carente de amor Às vezes é mil mais valorizado Amado e ousado Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar O que tem fé E a luz do sol não para de brilhar E ver que todo mundo é capaz De ter mundo só de amor e paz Quando o sol não para de brilhar Quando o sol não para de brilhar Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Se a luz do sol não para de brilhar E ver que todo mundo é capaz Capaz De ter mundo só de amor e paz Não é do fardo, não é do fardo, não é do fardo Faz uma menina pra mim, por favor Essa... As pessoas vão cantar O meu lugar é caminho de apunhação Atenção até de manhã Uma vida em cada lugar O meu lugar Esse caso de luz do sol não para de brilhar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, cachorro e a sal Atenção até de manhã Atenção até de manhã Atenção até de manhã Que é difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração Que aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Madureira Atenção até de manhã Que ao meu lugar Que ao meu teom vai dançar Com a Maria o terreiro vencer E ainda tem jogo A luz no lua Madureira Tem mil coisas pra gente dizer Eu tive que ser saber terminar Madureira Madureira Em Madureira, em cada esquina um pagode um ar Em Madureira, em Pera e Portela também são velar Em Madureira, no mercadão você pode comprar Por uma pechincha você vai levar Com emoções pra quem ia sonhar Em Madureira, em uma pezinha que eu posso fazer No grupo deseja sem terminar Pelos sete lados eu vou te sugar Em Madureira, em Madureira Bom, é a primeira vez que o meu pai no palco eu vou querer aprender esse meu show Vai dar um abra pra mim, ó Clube 3, Força Arlindo Cruz, fechado? Um, dois, três Força Arlindo Cruz Um, dois, três Força Arlindo Cruz Vai! Lá 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 L Música 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 Música